Gente, vem pra cá, com oito fechado, vem. Vem. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha. Uh, pode pegar? Olha pra cá. Agora não, olha. O que é isso aí? Uh, não. Vou pegar dois? Eu vou pegar dois? Pode, pode colher. Vou escolher. Pode tirar todos os vermelhinhos. Os vermelhinhos? Aham. Tu vai comer mais quem, esses morangos? Mais meus meninos. Mais três meninos? Oh, olha, tem mais.